Com o perfil Off-Road, um visual exclusivo e equipada com motor DuraTorque 3.2 Turbo Diesel, chega ao Brasil a nova picape Ford Ranger FX4. O lançamento é nesta segunda-feira. A Ford já anunciou e apresenta oficialmente nesta segunda-feira a Ranger FX4, nova versão da picape que chega ao mercado para ampliar as opções da linha. Como o nome sugere, trata-se de um veículo de vocação aventureira, com visual exclusivo e perfil Off-Road, que se diferencia também pelos equipamentos e pela esportividade e requinte no acabamento. O interior traz bancos com revestimento em couro, costuras vermelhas e o logotipo FX4, estampado nos encostos, de aparência refinada e esportiva. Como toda a linha Ranger, a FX4 vem com um sistema de conectividade Ford Pass, que permite vários comandos remotos pelo celular, como partida, climatização, travamento e destravamento de portas e localização, além de alertas de alarme de funcionamento do veículo. Equipada com motor DuraTorque 3.2 de 200 cv de potência e 470 Nm de força, a Ranger FX4 foi criada para superar qualquer desafio Off-Road, com o luxo e tecnologia de uma versão topo de linha. Ela vem com Santo Antônio funcional, faróis Full LED, com máscara negra integrados à grade dianteira exclusiva, a largadores de paralamas e detalhes nas laterais que destacam a sua personalidade. Com todos esses atributos, a Ranger FX4 foi desenvolvida para ocupar um lugar de destaque na família de picapes raça forte, para quem procura um veículo diferenciado no estilo, no desempenho e equipamentos.